Música Novena de Santo Expedito, segundo dia Orações Iniciais Ato de Contrição Meu Pai e meu Senhor Jesus Cristo, caridade sem fim, eu sinceramente me arrependo dos meus pecados. Concedem-me, portanto, o perdão dos meus pecados e a graça que peço pelos méritos das dores de sua mãe amorosa e pelas virtudes de seu mártir, Santo Expedito. Oração a Santo Expedito Ó Santo Expedito, meu protetor, eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça. Eu prometo seguir seus exemplos e propagar esta devoção. Oração do segundo dia Ó glorioso Mártir Santo Expedito Pela esperança dada por Deus, olhai para que aqueles de pouca fé possam ser modificados por alguns raios de esperança, para que eles também recebam as coisas eternas. Por favor, orai para que a ardente esperança em Deus seja também me dada e me segure firme no meio de sofrimentos. Oração final Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sobre vossa proteção, implorou a vossa ajuda e procurou vossa intercessão, foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a vós, Virgem das Virgens, minha mãe. Para vós eu venho, diante de vós estou. Pecador é triste. Mãe do Verbo encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.